E muitos até formam caminhadas em pró da paz. Porém, a paz não virá dos homens, nem dos governos, nem das instituições formadas. A paz vem de Deus. E cada homem que está procurando Deus, ele encontrará fatalmente a paz. Porque ele nos dá a paz verdadeira, não como o mundo nos dá. Já... Lasta a mão, vai preso. Olha ele. Tá bom, baby. Se eu soubesse... Se eu soubesse... Se eu soubesse... Se eu soubesse... Que você era assim, tão ruim, tão sagaz. Teu veneno é cruel, és uma cobra, és fatal. Quem te toca sempre quer, tá querendo sempre mais. E não se importa o que aconteça, és uma cobra, és a serpente própria. A serpente gerou o mal, és a serpente própria. A serpente gerou o mal, és a serpente própria. A serpente gerou o mal, és a serpente própria. Vamos dançar esse reggae numa paz! E fazer desta noite a melhor noite de todos os anos Porque o reggae está na rua, o reggae está na praça E ele está nos convidando Se eu soubesse Se eu soubesse Se eu soubesse E você era assim, tão ruim, tão sagaz Teu veneno é cruel, és uma cobra És fatal quem te toca Sempre quer, tá querendo, sempre mais E não se importa o que aconteça És uma cobra, és a serpente própria A serpente gerou uma venenosa Tu és Jararaca A serpente gerou uma E venenosa do ex Cascavel A serpente gerou uma Venenosa do ex És a serpente gerou uma Jararaca A serpente gerou uma Venenosa do ex A serpente gerou uma É a Nádia A serpente gerou uma A serpente gerou uma O Nara Nubriz, O Nara Nubriz, O Nara Nubriz, O Nara Nubieda Se chamar eu vou Se chamar eu vou Se chamar eu vou Se chamar eu vou Eu vou dolar Se eu soubesse Se chamar eu vou Se chamar eu vou Que você era assim Tão ruim, tão sagaz Teu veneno é cruel És uma cobra És fatal quem te toca Sempre quer Tá querendo sempre mais E não se importa Com o que aconteça És uma cobra És a serpente própria A serpente gerou o mal És a serpente própria A serpente gerou o mal És a serpente própria A serpente gerou o mal És a serpente própria Se eu soubesse Se eu soubesse Mas se eu soubesse Se eu soubesse És fatal E não se importa A serpente gerou o mal Venenosa do é És a serpente gerou o mal Jararaca A serpente gerou o mal E venenosa do é És a serpente gerou o mal Cascavel A serpente gerou o mal Venenosa do é É a serpente gerou o mal Jaracuscum A serpente gerou o mal Venenosa do é É a serpente gerou o mal É a nádia Oh nada não please, oh nada não please, oh nada não please, não please, não nie know Jornada no Plif, 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 Jornada no Plif Solana, 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 yeah, now One-Ded-O-Briz, 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 one-Ded-O Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri